O campo faz o lançamento na direção do Pimentinha, Pimentinha recebe, vai pra dentro dele, já passou o Pimentinha, bolão no meio, pra Neto Paraíba, voltou com o Pimentinha, tá dentro da área, chamou pra dançar, devolveu pro Robinho, deu chance de fazer o gol, Neto Paraíba vai fazer o golaço! GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É da BULI! FIA QUERIDA! E que golaço do Neto Paraíba, em mais uma grande jogada do Pimentinha, participação do Robinho, mas puro talento do Neto Paraíba, que vive uma grande fase, que vive um grande momento, consegue fazer um lindo gol pro time do Sampaio Correia! GOLAÇO do Tubarão aqui no Estádio do Castelão, pra vibração do grande Universo Tricolor! Amplia o Sampaio Correia, aos 19 minutos deste primeiro tempo! Sampaio Correia 2, 0 pra Chapecoense, Rodrigo! A gente já vinha falando do Neto Paraíba nesse início de partida, né? Como ele vinha aparecendo pro jogo, tava muito bem, eu particularmente sou um cara que gosto muito do Neto Paraíba, o futebol dele, como ele se apresenta, e mais uma vez se apresentando ali muito bem, como não um elemento surpresa, mas chegando, atacando realmente esse último terço do campo, merecidamente, porque até aqui faz uma bela partida o Neto Paraíba, o Robinho deu um passo pro primeiro gol, mas até o momento, pra mim, é o melhor jogador da partida até aqui, nesses 20 minutos, o Neto Paraíba mereceu o gol.